Cláudio Mir é professor de língua portuguesa no interior do estado de Santa Catarina. E com as turmas do oitavo ano, ele desenvolveu uma nova prática pedagógica para trabalhar os gêneros textuais a partir da produção de uma reportagem. A ideia surgiu depois que ele participou das etapas de formação das Olimpíadas de Língua Portuguesa da Fundação Itaú Social. Esse projeto, juntamente com a metodologia da Olimpíada de Língua Portuguesa, propõe a escrita como uma função social, como algo significativo para os alunos. Joanito foi aluno do Cláudio Mir em 2010 e os benefícios da atividade ultrapassaram os muros da escola. Gostei de aprender como o nosso assunto, nós escolhemos o bullying, que daí na escola ali melhorou, tinha bastante casos, achavam que era pequeno por causa de ser uma escola do interior, achavam que não ia ter muito, mas daí com as nossas pesquisas e entrevistas descobriam que tinha bastante bullying lá. Ele começou, ele era meio tímido para se expressar, assim, agora ele está bem calmo, assim, ele chega nas pessoas até... nós vemos uma diferença muito grande nele, dele poder se aproximar mais das pessoas que ele não era muito chegado. E com esse trabalho que ele fez foi muito importante, tanto para ele quanto para nós, e bem produtivo.